Música Muito bem, ao nosso lado agora o Rubens Merguizo, conhecido Binho, prefeito de Mairinque, que nos fala um pouco mais desses primeiros 15 dias de governo. Binho, como é que está sendo aí administrar a cidade? Bem, Cajé, primeiramente eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, queria parabenizar o Jornal da Economia pelo excelente trabalho realizado em todo o seu tempo de existência. Bom, Cajé, o que eu tenho a dizer para a população de Mairinque, nesses primeiros 15 dias de administração, foi o quê? Primeiro nós já imaginávamos como nós iríamos encontrar a Prefeitura de Mairinque, a cidade de Mairinque. Nós já tínhamos uma boa noção disso. Confesso que os problemas foram bem maiores do que a gente imaginava, mas isso não diminui a nossa vontade de querer resolver. Isso não diminui a luta que a nossa equipe está fazendo para que todos os problemas sejam sanados. Então, assim, nós encontramos problemas administrativos, problemas financeiros, problemas judiciais. Então, foi uma gama muito enorme de problemas que encontramos na Prefeitura de Mairinque. Nós começamos, por exemplo, com problema de telefonia, com problema de computação, com sala de TI alagada, com computadores, por exemplo, tinha só o gabinete, não tinha HD, não tinha componentes, PABX não funcionando, faltando relatórios, faltando lista de patrimônio. Então, isso é uma gama muito grande de problemas. Na parte financeira, nós encontramos a Prefeitura com R$ 100 mil de saldo bancário, e na primeira semana nós levantamos, junto ao financeiro, mais de R$ 16 milhões de dívidas. Só com a CPFL, R$ 6 milhões, NSS, fornecedores, empreiteiras, inclusive repasses para entidades do município, como BHM, o nosso hospital, tem cinco meses de repasses atrasados. A PAE tem dois meses de repasses atrasados, repasses para o programa Saúde da Família também atrasados. Então, é uma gama muito grande de problemas financeiros. Mas eu não quero que a população veja isso como que está tudo perdido. Não, muito pelo contrário. Nós já temos conseguido, nesses 15 dias, nesses apenas 15 dias, alguns resultados muito positivos. Por exemplo, tínhamos problemas seríssimos na questão do PA, do ponto de atendimento. Qual seria o maior problema lá? O não cumprimento do contrato de prestação de serviço dos médicos. Era um contrato de cinco médicos, três durante o dia, dois médicos à noite, que não estava sendo cumprido e não estava sendo fiscalizado pelo Poder Público. Com a não renovação do contrato, uma nova equipe médica nos mesmos moldes, nós hoje, a população de Mainin, que já conta com cinco médicos atendendo, nós já temos até um resultado, já estamos tendo uma devolutiva da população, elogiando o serviço médico no PA. Por quê? Está se cumprindo o contrato, nada mais do que aquilo. Temos resultado positivo, temos também resultado positivo na merenda escolar, que é a mesma empresa que já vinha com o contrato. Apenas uma negociação, uma boa conversa com eles, nós já melhoramos o cardápio, temos um cardápio muito próximo, eu diria até igual ao da cidade de São Roque. E isso nós não tínhamos. Nós tínhamos um cardápio menor, de menor qualidade, com menos refeições, e nós pagávamos mais caro que São Roque. Então, tudo isso numa organização, numa boa conversa com os prestadores de serviço, a gente já conseguiu melhorar. Está certo, Binho. Qual a sua expectativa para esse ano de 2013? Já que você pega a prefeitura com vários problemas, conforme o próprio Binho já disse, e muita gente esperando também a melhor saúde, melhor educação, mais investimento. Quais são as suas propostas para esse ano de 2013? Bom, Carlos, o que a população de Mainin pode esperar da gente é o que é? Uma retomada em todos os projetos que estavam parados. São inúmeros problemas de convênios de obras que estão parados, todos os convênios realizados pela administração anterior estão paralisados, não porque nós queremos, já estava paralisado, porque tem problemas técnicos, tem problemas com a Caixa Econômica Federal, tem problema com o PAC, e nós vamos retomar todos esses convênios. Para 2013, nós já vamos iniciar, na parte da educação, por exemplo, com a implantação do Metro SESI de ensino, que é uma novidade e que eu acho que vai dar um ganho muito grande na qualidade de ensino em Mainin. Isso aí já vai começar elevando a estima do cidadão maininquense, que era um compromisso de campanha que nós vamos cumprir logo, a partir de 1º de fevereiro. Nós temos um projeto com a saúde, que é melhorar a saúde mesmo, nós vamos pegar bem pesado em relação à atenção básica à saúde, postos de saúde, programa de saúde da família, o PA. Nós já temos a novidade de ter melhorado o número de médicos, vamos melhorar cada vez mais. Estamos com projetos para fazer parcerias com estagiários, tanto na área de saúde, como no jurídico, como na educação física. Então, tem muita coisa para acontecer, que eu acho que a população de Mainin, que apesar, volto a dizer, do grande problema que nós encontramos em Mainin, que eu tenho certeza que a partir já de 1º de fevereiro, e gradativamente a isso daí, eu tenho certeza que já no segundo semestre, muita coisa já vai estar mudada. Mainin pode esperar muita coisa boa. Em relação a essas denúncias que a Prefeitura vem mostrando hoje, até mesmo através da carta que foi levada à imprensa, à população, o Binho pretende, a Prefeitura pretende entrar na Justiça, procurar, no caso aí, alguma forma de rever esses valores? Olha, o que foi prejudicial, acertar a população de Mainin, que a administração, nossa, nós vamos buscar os nossos direitos. Isso aí, com certeza, não vai virar em pizza. Até porque eu acho que pelo volume do escândalo, pelo número de policiais, pela investigação policial, eu tenho certeza que o Ministério Público e o Tribunal de Contas não vai deixar isso parar. Eu não vou nem precisar mexer nenhum palitinho para que isso venha a ocorrer. Eu tenho certeza absoluta que o Ministério Público e o Tribunal de Contas vai dar cabo de toda essa investigação. Tá certo. O Binho falava em relação à saúde, em relação à Beneficência Hospitalar de Mainin, que já começa a atender de uma forma um pouco mais tranquila a população da cidade. Ainda em relação à saúde pública, o Binho tem alguma ideia de investimento também nos bairros esse ano? Temos, sim. Nós estamos com grande dificuldade na contratação de médicos, mas o nosso forte vai ser a saúde, que era o grande gargalo da população de Mainin. Eu tenho, inclusive, tem uma agenda já marcada com o prefeito de São Roque, vamos ampliar essa agenda com o Alumínio, com o Ibiú, a ideia é fazer um consórcio intermunicipal para a saúde dessa microregião. Nós temos que atuar, tudo o que nós vamos atuar aqui, nós temos que falar em microregião. Não adianta a Mairin que fala apenas de Mairin. Nós temos que falar junto com o São Roque, falar junto com o Alumínio, aí sim o Governo do Estado vai nos atender. Até o presente momento, esses municípios, a nossa microregião, tem sido deixada de lado pelo Governo do Estado. E nós vamos falar em bloco isso daí. E vai ter muito mais força, com certeza, os prefeitos unidos, buscando mais recursos, mais condições de saúde e de educação para a microregião, né? Com certeza. O Governo do Estado tem falado numa possível construção de um outro hospital na região de Votorantim ou Sorocaba. Nós entendemos que esse hospital não vai ajudar ainda essa microregião nossa. Então, nós queremos uma demanda, nós temos uma demanda muito grande aqui nessa microregião e eu acredito muito no consórcio intermunicipal. Ou seja, se cada município fizer a sua parte, nós conseguimos atender toda a população nessa microregião. Até porque também muita gente da região de Mairin, que é alumínio, Araçaringuma, vai para São Roque, na Santa Casa de São Roque, né? E acaba sobrecarregando a Santa Casa. Pode ter, de repente, um acordo aí, esse consórcio, fortalecendo ainda mais também a saúde regional, né? Com certeza, Carlos. Ó, eu tenho certeza que nesses primeiros 15 dias, a Santa Casa de São Roque já deve ter percebido uma queda no atendimento dos mairinquenses. Eu tenho feito algumas visitas ao PA de Mairin, inclusive em horários meio inusitados, né? Eu fui num sábado por volta da meia-noite, já fui num domingo por volta da uma hora da tarde, e eu não tenho visto filha de espera no atendimento. Com certeza, isso já deve ter refletido no atendimento da Santa Casa de São Roque. Eu acho que menos mairinquense foi, se dirigiu para São Roque nesses dias. Então, eu acredito que se cada município assumiu uma referência na saúde, né? Por exemplo, o Mairin que pode ficar para atender pediatria, ou então maternidade, São Roque é alguma outra referência, eu acho que se cada um oferecer um tipo de serviço, atendendo, Mairin que atende São Roque, atende a Luminense, São Roque atende mairinquense, e assim por dentro. Eu acho que quem ganha é a micro região. Em relação à segurança pública, quais as suas ideias para a segurança de Mairin? Olha, nós vamos investir bem mais na Guarda Civil Municipal, né? Estamos para assinar um convênio com a Polícia Militar, aliás, Mairin que é o único município dessa micro região que ainda não assinou esse convênio com a Polícia Militar, e esse convênio, a não assinatura desse convênio tem feito com que policiais não se fixem aqui na nossa cidade. Então, eu tenho certeza que após assinar esse convênio e nós fazermos uma grande discussão nessa micro região, Mairin, São Roque, Aluminense e Biuna, também, nesse sentido da segurança pública, nós não vamos ter êxito. A ideia é conversar com os municípios vizinhos também. E a cultura? O que o Binho teria de ideia para a cultura? Então, Carlos, veja bem, esse departamento é o departamento que causou grande transtorno para o nosso município, que está sobre investigação, a gente espera que isso se resolva rapidamente, até para que o nosso departamento possa atuar com mais liberdade, né? Porque nós não sabemos até onde essa investigação ainda está. mas nós temos grandes projetos para a cultura. Eu trouxe o Maurício, que é um mairinquense, estava em Chorocaba, que está com muita garra, muita vontade, muitas ideias, mas a primeira ideia nossa ainda passa a ser a nossa estação ferroviária. Nós vamos fazer uma parceria com o Senai, nós vamos criar em Mairin, que junto com o Senai, que vai ser nosso grande parceiro, nós vamos trazer o professor Júlio Barros, que é um grande restaurador de renome mundial, nós vamos implantar, vamos implantar junto com o Senai, um curso de restauro. E esse curso de restauro, ele vai se dar na estação ferroviária. Nós vamos restaurar a estação ferroviária a um custo mínimo, muito pequeno mesmo, com mão de obra de estudantes e vamos formar mão de obra de restauro na região. Então, esse vai ser um grande foco nosso também. Bem, aproveitando a oportunidade, São Roque, a antiga gestão, a gestão do prefeito Efanel, veio com a ideia do trem turístico. Inclusive, a Maria Fumaça está aqui hoje em Mairin. O que o Binho pensa a respeito do trem turístico? Então, eu acho assim, eu acho que vai ser uma boa, mas, porém, eu acho que eu entendo que tanto o Mairin, quanto o São Roque, eu, o Binho, o meu guiso e o Daniel, nós temos que sentar, nós vamos conversar sobre esse contrato que foi feito com a BOT, Associação Brasileira de Operadores de Trânsito Turístico. Eu preciso entender melhor esse convênio. Na verdade, eu já manifestei ao Daniel da padaria que eu gostaria de uma conversa, junto com a BOT, para a gente poder rediscutir todo esse projeto. Mas eu entendo que é um projeto que vem para ficar desde que ele seja rediscutido. Então, o que? Estamos falando sobre cultura, sobre também eventos, está chegando aí o Carnaval. Como que vai ser o Carnaval de Mairin, que esse ano? Vai ser... Nós conversamos com o Maurício, da cultura, mais a Mariana, que também é responsável pelo turismo, né? Nós queremos fazer o Carnaval da Solidariedade, vamos fazer marchinha, nós queremos dar um outro enfoque. Eu sei que já faz tempo que Mairin que vem com uma outra proposta de Carnaval, mas nós queremos rediscutir essa proposta de Carnaval, vamos fazer mudança nos eventos e com certeza vai ser música ao vivo e de marchinhas. Tá certo. E a rodoviária de Mairin? É um cenário apenas ou vai acontecer aquela rodoviária de Mairin? Então, essa é uma das obras que está com problema nos convênios. Então, nós precisamos desenrolar esse problema, a empreiteira que estava responsável pela obra, ela abandonou a obra. Existem fornecedores para essa empreiteira que estão pleiteando na Justiça a retirada de materiais de construção de lá. Então, assim, aquela obra, assim, ela está com muito problema técnico, com muito problema financeiro e nós precisamos rediscutir todo esse projeto. Existe uma discussão de não ser o lugar mais apropriado, mas existe ali ao lado que é uma notícia boa, nós vamos ter a construção de uma escola muito moderna do Senai, naquele local. Então, nós precisamos dar uma rediscutida em todo esse projeto da rodoviária, porque existe até a possibilidade de a gente ganhar uma escola, um módulo maior do Senai, se aquela área não for utilizada pela rodoviária ainda não, pelo espaço. Então, é uma discussão que nós vamos fazer, nós queremos que a população também ela participe dessa discussão, porque eu acho que Maenic tem muito a ganhar com essa ampliação da escola Senai, se ainda houver a possibilidade de a gente se rediscutir com o Senai. Em relação à rodoviária, volto lá para você. Aquela obra está muito enrolada, nós temos que conversar com a empreiteira que abandonou, temos que localizar, temos que trazer para uma conversa, está muito complicado aquilo lá, Carlos. E em relação ao horto florestal, tem algum projeto, alguma ideia? Tem sim. O horto florestal, primeiramente nós precisamos resolver o problema do alagamento. Nós já iniciamos a conversa com as empresas que estavam envolvidas naquele projeto, parando um pouquinho a chuva, a gente conseguir drenar aquela água lá, nós vamos retomar aquela obra o mais rápido possível, para daí sim a gente colocar em pauta o nosso projeto para o horto florestal. Nós queremos implantar no horto florestal a cidade da cultura. Com certeza vai ser um projeto que o Mairink vai ganhar muito e tenho certeza, não só a cidade de Mairink, como essa micro região vai ganhar. Qual a sua ideia para a área de habitação? Bom, nós temos que levantar a demanda aqui em Mairink. Eu não quero criar uma expectativa que nós vamos trazer muitas casas, porque atrás disso também vem custo social. Nós vamos trabalhar em cima da demanda. Então, nós temos que fazer um levantamento e atender a demanda de moradinho em Mairink. Em relação ao desenvolvimento econômico, ou seja, mais indústria, mais emprego, quais as ideias? Olha, a principal ideia nossa em relação ao emprego, nós estamos voltados para a região de Dona Catarina. Nós entendemos que o eixo de desenvolvimento de Mairink, a porta para o desenvolvimento da nossa cidade hoje, é ela estar no eixo Mairink, Dona Catarina, Castelo Branco, aquela faixa que nós temos ali, ainda que tem que ser melhor explorada. Nós sabemos que aquela região, ela carece de muita infraestrutura, que é difícil você trazer uma empresa para aquela região se você não tem água suficiente, se você pode não ter energia elétrica suficiente, se você não tem escolas, não tem postos de saúde funcionando direito, se você não tem asfalto. Então, toda essa infraestrutura mínima é que o poder público tem que oferecer para que os empresários venham. Aí nós estamos pensando o quê? Em parcerias com grandes grupos de empresários, no investimento de infraestrutura, a criação de condomínios industriais naquela região. Então, a bola da vez hoje é aquele trecho da Castelo Branco. Eu não tenho dúvida que Mairink vai crescer por lá. Tá certo, Binho. Eu queria aproveitar a oportunidade também e falar um pouquinho do lado social. Como é que você vê o lado social de Mairink, que os investimentos nessa área é importante, já que muita gente precisa de uma mãozinha para poder sobreviver, para poder se fortalecer também. O que nós temos é assim, Mairink sempre foi uma cidade muito paternalista. Logicamente que a nossa administração vai continuar ajudando as famílias mais necessitadas, mas eu acho que nós não podemos ficar só no assistencialismo, como vinha ocorrendo há alguns anos. Nós temos que ensinar a população a pescar. Guardar o peixe já prontinho. Nós temos vários programas para geração de renda. Nós queremos instalar aqui, Mairink, a nossa cooperativa de reciclagem, além de outros programas de geração de renda, em que a Prefeitura vai ser parceira com o governo de Estado, estadual, e também com o governo federal. Binho, aproveito a oportunidade agora para agradecer também essa entrevista, esse bate-papo, os internautas acompanhando essa nossa entrevista que foi feita aqui no seu gabinete. E eu deixo o espaço aberto agora para a sua mensagem final àquelas pessoas que votaram, àqueles que não votaram e àqueles que acompanham a nossa entrevista. Bem, Carlos, eu queria dizer à população de Mairink que, apesar do quadro muito crítico que a gente encontrou à nossa cidade, à Prefeitura de Mairink, eu quero que vocês tenham certeza, tenho certeza, e continue tendo essa confiança que vocês depositaram no processo eleitoral, a gente, que nós vamos resolver os problemas da cidade. Apesar de tudo, me dêem-se aí no máximo, no máximo seis meses para a gente já começar a dar uma resposta mais rápida para você. Eu sei que a população tem pressa, a população tem muita pressa, e nós vamos atrás dessa velocidade que eles esperam. quero que vocês acreditem que Mairink hoje já respira um ar mais leve, a verdade é essa, eu tenho ouvido isso da população de Mairink, Carlos, ela está respirando melhor, um ar mais leve, estamos até começando a sentir de novo o aroma dos eucaliptos de Mairink. Então, esperem que a população, esperem que essa administração vai dar a resposta que vocês querem. Muito obrigado. Perfeito, obrigado pela entrevista, boa sorte, bom governo, bom 2013, e o Jornal da Economia está sempre à disposição. Obrigado, Carlos, e obrigado ao Jornal da Economia por essa oportunidade de a gente estar falando diretamente com os nossos internautas aí. Muito obrigado, Carlos. Obrigado, boa sorte, Ana Lívia. Obrigado. Obrigado.